Vem cá, você está se sentindo meio cansado, desanimado, distraído, meio fora do ar na sua vida espiritual em alguns momentos? Calma, não é de admirar, afinal você está em uma guerra. E a Bíblia diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, e isso está escrito na palavra. O diabo sendo o pai da mentira. Para pra pensar aqui comigo. Você acha que ele vai facilitar a tua vida? Você acha que ele vai realmente mostrar pra você os objetivos que ele tem? Você acha que todas as coisas e tentações que ele colocar pra você vão aparecer de uma forma ruim, grotesca, assim pra você ficar assustado e sair correndo? Na verdade, ele como sendo o pai da mentira, cada tentação, cada problema, cada tropeço que ele coloca na sua vida, ele pensa milimetricamente calculado e arquitetado, feito de uma maneira assim ó, sob medida, pra você. Porque ele te conhece muito mais do que você se conhece. O diabo é o pai da mentira. Por isso, entenda que não é da noite pro dia, não é no estalar de dedos, que você vai ir dormir uma pessoa de Deus, pura, buscando a santidade e o reavivamento, e de repente você vai acordar uma pessoa promíscua, revoltada com a vida, completamente longe de Deus e fazendo todas as coisas erradas possíveis que você conseguir. Não é assim. É aos poucos. É de nada a ver e nada a ver. É de... Ah, não tem problema. O que é que tem? É com essas pequenas coisas que ele vai introduzindo as mentiras na sua vida até que você para e pensa Cara, aonde foi que eu me perdi? Aonde foi que eu deixei o meu primeiro amor? O que está acontecendo comigo? Não é da noite pro dia que ele afunda você numa mornidão e numa indiferença. Não é da noite pro dia que ele te arrasta pra longe de Deus. Não é da noite pro dia que ele te induz a fazer coisas erradas. Não é da noite pro dia que você toma decisões precipitadas longe de Deus. Não é da noite pro dia em que você passa muito tempo sem buscar o Senhor e sem orar. Não é num pescar de olhos e num estalar de dedos. É um processo. É um processo que se você não estiver bem atento e não tiver os seus olhos muito bem abertos e lembrar de que a nossa luta não é contra a carne, nem com o sangue, mas com as potestades do mal. Entendendo que o diabo é o pai da mentira e ele vai fazer de tudo pra tornar tudo que é cristão, tudo que é eterno, tudo que é salvação mentira na sua cabeça. Se você não se ligar disso, aos poucos você vai se afastando e vai se afundando cada vez mais pra longe de Deus. Sabe o que é o pior? O diabo tem uma artimanha muito ruim e que faz com que as pessoas acreditem, porque ele é o pai da mentira, lembre-se disso, ele é o pai da mentira. Ou seja, coisas ruins que são completamente depreciativas pra sua vida, ele tenta mesclar de uma forma legal, uma forma bonita, uma forma interessante pra você achar que tá tudo certo, que não tem nada a ver, que não tem problema e que uma vez não importa. E é assim que ele vai te afundando. Só que com o pai da mentira, o que ele faz? Conforme você vai se afastando de Deus e vai acreditando nas mentiras dele, você vai deixando a voz do Espírito Santo cada vez mais abafada e distante do seu coração. Mas ele fala ali, no fundo, te mostrando que você deve voltar. Só que você tá tão acostumado a ouvir as mentiras dele e está tão acostumado a estar longe de Jesus, nas suas atitudes, na forma como você lida com a vida, com o que você ouve, com o que você fala, com o que você vê na internet, que quando você comete um erro, quando você comete um pecado, ele ainda te acusa. Ele ainda aponta o dedo pra você e diz assim, Ah, crente, fazendo isso? Ai, você é um miserável mesmo, né? Você não tem chance de perdão. Você vai pra igreja ainda com essa cara depois de tudo que você fez. Tudo que você aprontou, você ainda vai ter coragem de aparecer na igreja. O que as pessoas vão pensar de você? Ah, para, né? Agora vai querer se pagar de santo? Olha tudo que você fez. Você não presta. Você tá fazendo um monte de coisa errada. Você não merece perdão. Olha só essas pessoas que fazem as coisas certas e tudo mais. Ah, agora não tem mais jeito pra sua vida, não. Agora você bagunçou de vez. Agora, o jeito sabe o que que é? É se entregar mesmo. É se jogar mesmo nesse mundão aí de pecado e tudo mais. E continuar fazendo o que você faz. Afinal, o prazer é momentâneo. Mas, é bom, né? Vale a pena. Olha só os benefícios e amigos que você está tendo. Não vale a pena voltar pra igreja. Não, é muito difícil ser crente. E ele vai introduzindo essas coisas na sua cabeça. Percebe? A arte manha. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você está passando por isso. Mas eu só tenho uma coisa pra te dizer. O diabo é o pai da mentira. Ele quer te ver longe de Deus. Ele quer te ver afundado num lodo de pecado e de dor e de distância de Deus. Porque ele sabe, ele sabe o quanto você vale pra Jesus. Ele sabe que o DNA celestial corre dentro das suas veias. Ele sabe o quão valioso e importante você é. Que você foi comprado por alto preço. E você tem a chance de perdão e de salvação que ele nunca mais vai ter. É por isso que ele te engana tanto. Por isso, levanta a cabeça. Volta. Se você está fazendo alguma coisa de errado, vamos acordar. Vamos acordar. Vamos recomeçar. Vamos parar e vamos estar mais perto de Jesus. Peça ajuda dele. Ore mais. Volte a estudar a Bíblia. Ai, mas é muito difícil. Eu não tenho vontade. É isso. Estamos em uma guerra. Em uma guerra as pessoas não se sentem confortáveis. A gente não se sente tranquilo. A gente não se sente em paz pra conseguir descansar de verdade. Não. Nós estamos em uma grande batalha. E nós precisamos sair vitoriosos. Mas lembre-se, você não está sozinho. A vitória de Cristo é a tua vitória. Jesus venceu o mundo. Por isso que ele diz, no mundo você vai ter aflição. Mas calma. Calma. Eu venci o mundo. E quando você está alicerçado com Jesus, calma. A vitória dele é a tua vitória. A vida dele é a sua vida. O amor dele é você. Você é a paixão de Cristo. Por isso, independente do que você já tenha feito. Independente de quão longe você já tenha ido. Independente de quão profundo seja o buraco que você caiu. Isso não importa. Porque o braço e o amor de Jesus são grandes e fortes o suficiente Para atravessar qualquer tipo de barreira e pecado a qual você se colocou. E te dar a mão. E te trazer para cima de novo. Reviva. A vida é uma só. Mas cada decisão que você toma aqui Vai refletir na sua vida. Tanto aqui, quanto na eternidade. Não vale a pena você trocar a coroa por migalhas. Que o pai da mentira coloca na sua vida. Como se fosse tudo o que você precisa. Não. Tudo o que você precisa é de Jesus. Vale a pena ser fiel. Volta. Que Deus te abençoe muito. E se essa mensagem foi capaz de abençoar você. Compartilhe com alguém. Eu vou abrir aqui. Vamos lá. Você precisa. Obrigado.